Fala pessoal, Danilo gravando mais um vídeo aqui para o canal. Estou me sentindo importante. Pessoal, eu estou usando para gravar aqui de captura do Irion Camera. É um aplicativo que eu já trouxe aqui no canal, já trouxe vídeo falando desse aplicativo do Irion Camera e o legal dele é que hoje eu configurei as duas câmeras aqui para usar. Então, vocês estão me vendo aqui na câmera 2 e na câmera 1. Então, vocês conseguem me ver hoje por duas câmeras. Isso é magnífico e o Irion Camera nos permite fazer essa brincadeirinha aí de troca de câmera. O programa que eu estou usando para gravação é o... fugiu o nome agora... é o Appower Hack. Eu estou usando para gravação e o que eu quero falar para vocês hoje é sobre uma nova plataforma aí que veio para competir, digamos assim, com o YouTube. E é uma plataforma nova que está monetizando bem os seus criadores de conteúdo. A plataforma vai fazer três anos e eu quero mostrar aqui para vocês algumas funcionalidades dela e falar para vocês que, embora eu tenha tenha inscrito nessa plataforma recentemente, está sendo mais viável do que o YouTube. Para quem não sabe, eu tenho três canais no YouTube. Então, é um grupo, o grupo Ajuda aí Android composto por três canais. O canal principal Ajuda aí Android, que é esse canal que eu estou mostrando aqui para vocês. E eu quero trazer alguns indicadores para vocês, só para vocês terem noção. Hoje o canal Ajuda aí Android conta com 11.187 inscritos. Só nos últimos 28 dias, eu tive 77 inscritos, de acordo com a própria ferramenta de estatística aqui do YouTube. Eu vou colocar de todo o período, só para vocês verem. De todo o período, meu canal teve 1.805,466 visualizações. Isso daria uma receita em mais ou menos 8.742,98. Aí você pensa, nossa, está ganhando bem, está ganhando muito. Então, vamos lá, vamos à conta. O meu canal, embora eu tenha fundado ele antes, o meu primeiro vídeo foi datado de 2014. 2014, ou seja, 9 anos. 9 vezes 12, não, desculpa, 8 anos. 8 vezes 12 dá 96. Se a gente pegar esse valor aqui, de 8.742,98, dividido por 96, vocês vão ver que minha média de ganho é de 91 reais por mês. Então, ou seja, não dá nem para gerir o gasto que eu tenho com o meu canal. Não dá para gerir, né? Porque para quem não sabe, eu tenho dois sites, que seriam o AjudaEandroid.com e o Mundo Tech, né? O Mundo Tech. Esses sites aqui, só de domínio, né? A gente está falando aí de em torno de 50 reais, só de domínio que eu pago anualmente, fora a hospedagem, né? A hospedagem está saindo em torno de 300 reais. Isso de site, né? E mais internet, que tem que ter uma internet boa e tudo mais, não está sendo viável mais. E outra coisa, eu já entrei em contato com o YouTube, os meus vídeos, os meus últimos vídeos, né? Vou colocar dos últimos 90 dias. Se você for ver, eles estão péssimos, 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 péssimos. O YouTube não está entregando o meu conteúdo, né? Se você for ver aqui, ó, meus últimos vídeos. Olha só, esse vídeo, 11 visualizações, 10 visualizações, 9 visualizações, né? E eu estou usando as mesmas artimanhas que eu sempre usei. Só que eu confesso que eu fiquei um tempo sem trazer conteúdo na plataforma e isso acabou prejudicando um pouco nas minhas entregas. Mas se vocês forem ver aí, ó, meus números estão péssimos, 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 comparado aí a vídeos antigos que eu já cheguei a ter em um único vídeo aí, 207 mil visualizações, 206 mil, 176 mil, né? Vocês vão verem aí que essa era a minha média de visualização ali na casa dos 10 mil, dos 8 mil, por aí. E ultimamente tem deixado a desejar. Eu tenho a ferramenta de chat, né? Como eu já passei dos 10K, então liberou o chat, eu já entrei em contato com eles, eles falam que minha conta está tudo ok, mas a gente sabe que não está, né? Eles vêm aqui e mostram esses vídeos aqui para incentivar, mas o bom que seria a monetização e a entrega de vídeo, eles não fazem o trabalho de casa deles, né? Então, esse é o meu único canal monetizado. Os outros canais ainda não são monetizados, né? Porque eu ainda não atingi as regras, né? Tem que ter mil e quatro mil de visualização. Eu não atingi as regras, mas eu estou tendo também um crescimento legal no meu canal secundário, 46 nos últimos 28 dias. E meu canal game, que é o bebê aí da vez, eu ainda estou trabalhando o marketing dele. Para ser sincero, nem rodei campanha nenhuma, então ele só tem 5 inscritos, mas é um canal novo, recém lançado, pouco conteúdo, tem pouquíssimo conteúdo, esse ainda vai estrear. Então, eu até considero, né, para um canal novo, até uma taxa de visualização aceitável. A minha bronca mesmo é no meu canal principal. Eu tenho focado em outras plataformas, em crescer em outras plataformas, como no TikTok, no Kawaii e no CosTV, que é exatamente sobre ela que eu vou falar hoje. Para quem não conhecia, o CosTV é um rival, vou colocar assim, entre aspas, um rival do YouTube. Está vindo com força, vai fazer três anos que a plataforma está no ar. Tem incentivado bastante a criação de conteúdo, como vocês podem ver. É bastante pessoas produzindo já para essa plataforma. Já tem diversos nichos aqui dentro dessa plataforma. E o legal dela, o que é? O legal dela é que você é monetizado, existem os COIs, ela é baseada em blockchain, em criptomoedas. Então, a moeda que tem deles é chamada COS. Conforme você assiste um vídeo, deixa eu só dar pausa aqui, vocês vão acumulando esse pezinho aqui, conforme você vai assistindo o vídeo. E aqui dentro, você vai vendo as moedas. O pezinho é de POP. Eu tenho 1.670 POPs, tenho 6 COIs. Isso eu já posso, inclusive, resgatar. A plataforma também sorteia Ethereum, Bitcoin e USBT. Existe um guia de iniciante. Meu canal, eu estou trazendo todos os vídeos lá do YouTube para cá. E como vocês podem ver, o vídeo, quando ele é lançado, ele fica durante sete dias. Todo mundo que curtir aquele vídeo vai aumentando o saldo, o ganho. E você também pode ser monetizado, pessoal, de outra forma. Você pode ser monetizado, por exemplo, só vou multar ele aqui, vocês vão vendo que a barrinha, o POP vai carregando. E vocês vão ver que se eu curtir esse saldo aqui, ele vai ser atualizado. Curti. E se eu vim aqui, pessoal, e comentar, vou comentar novato, vem comigo. Novato na plataforma. Eu comentei aqui, pessoal, todo mundo que curtir o meu comentário, eu também vou ganhar moedas baseado nas pessoas que curtiram. Então, você ganha durante sete dias pelas pessoas que curtiram o teu vídeo. Você ganha as pessoas que curtiram o comentário que você faz no vídeo de outra pessoa. E você ganha também se as pessoas te enviarem esses gifts. E lá na frente também, quando você atinge um patamar, tem um guia de iniciante aqui, com um tutorial, e você vai descer, e tem esse canal aqui, que foi o canal que eu aprendi sobre a plataforma. Esse canal aqui que eu indico, do J. Rosa. O J. Rosa já tem 53 mil inscritos. Então, ele explica passo a passo, eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo, ele vai explicar passo a passo como funciona, para você ganhar pop, para você ganhar cost, para você ganhar etéreo, como que vai funcionar, para você sacar. O cara é perfeito. Ele é o cara da coste TV. Seria o J. Então, eu vou deixar o vídeo, o link do vídeo dele, para quem tiver curiosidade, e saber as formas de ganhar, e saber mais sobre a coste TV de forma detalhada. O cara realmente manja legal. Você consegue monetizar com publicidade também, e ganhar em cima da publicidade. Então, olha que fantástico, pessoal. Enquanto o YouTube só paga em cima de publicidade, e você tem que, para ser monetizado, atingir mil inscritos, quatro mil horas de visualizações. Você vem, cria uma conta na coste TV, coloca um vídeo, e a partir de um vídeo, se aquele vídeo for legal, e as pessoas forem curtindo, você já é monetizado de primeira. Você comentou que é novato, ou fez um comentário legal em outro vídeo, o criador, outras pessoas viram aquilo, aquele comentário vai ficar disponível ali durante sete dias, para você também ser monetizado em cima. Então, você só tem a ganhar. E todo dia é recarregado a energia, a resistência, e os gift votes, que é justamente a energia, a quantidade relacionada ao número de vértices, ou seja, é a quantidade de curtida, o quanto você comenta. Porque como você é monetizado de cara, pessoal, eles têm que colocar um limitador, porque eles lançam uma quantidade mensal de criptoativos do COS. Então, se não tiver esse limitador, acaba que outras pessoas iriam ganhar mais, e outras iriam, inclusive, ficar sem ganhar. Então, por isso que tem isso. Outra forma de você ganhar é fazendo check-in diário, aqui no COS TV. Daqui a 26 minutos, eu vou conseguir fazer meu check-in diário, e ganhar sem pop. Você pode ver que tem alguns dias que você clicando, você pode ganhar ou Ethereum ou pop. Isso é bem legal. Você pode abrir baú com seus pops. Você pode abrir baú. E você ganha também assistindo o vídeo. Tem outra forma também, que é o caça ao tesouro. No caça ao tesouro, você utiliza seus pops aqui. Vou utilizar 480 pops, e vocês vão ver. Eu ganhei 1.3 COS e 50 pops de volta. Posso rodar de novo. Meu saldo de COS aumentou. Ganhei só pop agora. Vou de novo. Ganhei 0.9 COS, 50 mais 50 pops, 100 pops. 1.3 COS, e meu saldo de pop acabou. Então, eu não consigo mais tentar a sorte aqui. Como eu falei para vocês, pessoal, o meu canal aqui no COS TV, para quem quiser seguir, é só jogar grupo, ajudar em Android, mas eu também vou deixar o link. E eu vou mostrar aqui o centro de criação para vocês verem. Como eu falei, não perdi nada para o YouTube. Inclusive, eu já fiz vários envios. Então, você consegue ver os envios. Todos os vídeos passam por uma revisão. Eu tenho vídeo que está agendado para ser lançado automaticamente. Eu consigo agendar. Então, eu vou enviar um vídeo aqui só para vocês verem como é simples. Posso até ir lá no YouTube para copiar o mesmo nome que eu coloquei lá, que foi do jogo Travel. A descrição, pessoal. Eu acho que só isso aqui que deveria melhorar um pouquinho, porque é só 500 caracteres. Eu acho muito pouco. Deveria ser pelo menos 1.000. Mas eu acredito que com o passar do tempo e conforme a plataforma vá ganhando mais adeptos, isso daqui vai acabar mudando. Você consegue até ver dados aqui do envio, a velocidade que está enviando, o tempo restante e tudo mais. Você consegue definir as tags, as etiquetas. Isso vai acabar dando mais visibilidade. E você também pode acionar. É só você digitar o nome e apertar o Enter que vai entrando as tags. Na mesma forma, você consegue incluir a miniatura que vai ser a capa, ou como você quiser chamar. E no caso desse vídeo aqui, como eu já tive vídeo lançado hoje na Costa TV e vou colocar outro para ser lançado hoje também, esse daqui eu vou agendar. eu vou agendar ele para o dia 5 às 8 horas da noite. É o mesmo agendamento que tem no YouTube. A mesma forma, né? Só tem que esperar carregar aqui. Ainda está carregando. Só mudar um pouco para aquela câmera para vocês me verem também de outro ângulo. E só esperar carregar, pessoal. O vídeo é um pouco longo. Finalizou. Só esperar o botãozinho de enviar aqui. Habilitar. Habilitou? Enviei. O meu vídeo já ficou programado aqui para o dia 5. Já ficou programado para o dia 5. E agora, pessoal, eu vou enviar um outro vídeo, mas esse eu não vou agendar. Esse eu não vou agendar. Esse eu vou publicar direto ele. É um vídeo que está agendado aqui no meu canal, no meu canal do YouTube. Mas, porém, quem me seguir no CosTV já vai ter acesso a esse vídeo antecipado. No YouTube, ele só vai sair vai sair no dia 26, 10 horas da manhã. Mas quem se inscrever no CosTV e quem se inscrever também no meu canal do CosTV ou CosTV, como você a se preferir chamar, você já vai ter acesso antecipado a esse vídeo. Lembrando que esse vídeo aqui eu vou lançar no YouTube, mas eu também vou colocar ele aqui no CosTV. Porque se você é iniciante como eu e já assisti os vídeos de Joca e os vídeos de outras pessoas aqui na plataforma, então talvez você esteja com alguma dúvida de como ganhar pop ou de como ganhar Cos e como ganhar através de comentário, curtido e tudo mais, esse vídeo pode te ajudar. Pode ser um vídeo esclarecedor. Vou enviar o vídeo. O vídeo vai para a revisão. Vamos só esperar ele voltar aqui da revisão, pessoal. E, pessoal, antes de começar isso, enquanto isso, vou deixar rodando aqui. Estou deixando rodando no silencioso só porque eu estou gravando esse vídeo, obviamente. Mas, enquanto isso, eu vou gerando aqui uns tops. Vou deixando minhas curtidas. Minha curtida está valendo R$ 54 centavos. Essa é uma hashtag que eu meio que criei por padrão aqui. E como vocês podem ver, eu posso curtir o comentário de outras pessoas e essas outras pessoas vão ganhando também conforme eu vou curtindo. Só que isso vai saindo aqui do meu saldo, tá? Isso sai do meu saldo. Eu tenho um limitador. Ó, pessoal, acabou de ser lançado um vídeo que já estava programado para ser lançado hoje também. Conforme as pessoas vão gostando do meu vídeo, vai aparecendo aqui. As pessoas curtiram e quanto que eu ganhei. Esse vídeo vai ficar sete dias disponível para o pessoal curtirem. Fica sete dias disponível. Bom vídeo, passando para deixar aquele like. É bem legal, pessoal. Aqui eu vou falar para vocês que tem duas semanas que eu descobri a plataforma e eu estou me sentindo muito abraçado pelo pessoal. Justamente porque a própria plataforma incentiva isso. Coisa que falta do YouTube. A própria plataforma, óbvio que o YouTube é da Google, tem uma proporção aí, um tamanho gigantesco, uma quantidade gigantesca de produtores de conteúdo. A CosTV é um bebezinho com três anos, mas já tem um grande número aí de produtores de conteúdo também. Mas a plataforma incentiva isso. Olha que legal. A pessoa veio, assistiu o meu vídeo, elogiou, deixou aquele like, eu curti, ele deixou o like, eu ganhei o like dele e eu curti o like do comentário dele e ele também ganhou. Então, ou seja, todo mundo aqui sai ganhando. É uma plataforma que incentiva pessoas pequenas. Eu sou pequeno. Se você for ver meu canal, tem 23 inscritos, pessoal. 23 inscrições. 20 inscritos, aliás. É um canal novo. Tem duas semanas, como eu falei para vocês, que eu entrei aqui no CosTV e já estou ganhando COIS aí. Já estou ganhando COIS. Eu consigo, inclusive, fazer a retirada desses COIS. É óbvio que eu vou deixar juntar. Como eu falei para vocês, tem como ganhar essas outras três criptomoedas também. Mais gente aí que curtiu o meu vídeo. E é bem legal. Inclusive, está aqui, pessoal. Do dia 20 ao dia 26, vai ser um evento global de recompensas. O terceiro aniversário da CosTV. Então, eles vão sortear gift box, vão sortear COIS. Vai ter 20 imagens de perfil de NFT. Eles também vão sortear. Tem como você vir aqui e saber mais do evento. E você acaba acessando um site do CosTV Brasil, onde você vê informações e produtores de conteúdo falando sobre os eventos aí. Pessoal, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Só queria trazer essa novidade. Lembrando que eu vou deixar o link do canal do Jota. Ele vai explicar bem melhor do que eu. Eu sou novato na plataforma. O pouco que eu aprendi, eu aprendi com o Jota. Não esquece de se inscrever no canal do Jota. Já deixar aquele like. E se você está tentando crescer aí no YouTube, desculpa, porque talvez eu esteja frustrando os seus olhos. de crescer no YouTube, mas tem ficado cada vez mais difícil de você ser rentabilizado aqui no YouTube. De você ter algum retorno, de você ter monetização. E quando você tem monetização, se você ficar um tempo sem gravar, o YouTube simplesmente deixa de entregar seu vídeo. Foi justamente o que eu reclamei lá no chat. O YouTube não incentiva criadores pequenos. Se você abrir a página principal do YouTube sem estar logado em nada, vou até fazer esse teste aqui com vocês, só para vocês verem. Eu abri uma janela privativa. Se vocês abrirem o YouTube Brasil sem estar logado em nada, ele vai te sugerir vídeos de canais que já são monstruosos na rede. Entendeu? Ele vai sugerir vídeo de pessoas que já são muito grandes na rede. Dificilmente ele vai sugerir vídeo lá do meu canal Game, que só tem 50 inscritos. vai vir só vídeo de pessoas que já são muito grandes. 400 mil inscritos, 101 mil inscritos. E para você ser monetizado você vai ter que alcançar mais uma vez mil inscritos que não é fácil. Não é fácil. Meu canal O Mundo dos Apps já vai fazer um ano e eu estou com 300 inscritos até agora. Meu canal Ajuda em Android eu tenho ele há mais de oito anos e só agora cheguei em 11 mil inscritos. Então olha a luta. Olha a luta. E o YouTube não ajuda. A luta é grande. E lá no CosTV a plataforma é fresquinha, fresquinha. Então corre, aproveita, vai lá, produz conteúdo e vem ser monetizado, vem ganhar um dinheirinho aí conosco lá na CosTV ou CosTV. Pessoal, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. É óbvio que ele não vai ficar com 40 minutos. Eu falei muita coisa, falei pra caramba. Ele vai rodar acelerado para vocês e eu vou fazer bastante corte nele para ficar mais confortável para vocês assistirem. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri